Começa agora, pela Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, com André Milton. CN Negócios, pela Cultura FM e TVCHD. Para minha alegria, hoje, recebo o Dr. Jairo Queiroz Jorge. Dr. Jairo, para quem não conhece, é médico, produtor rural. É uma história linda aqui na nossa cidade. Dr., obrigado por estar aqui comigo. Uma boa tarde, bom dia para todos. É um prazer muito grande, Dr. Nandé. É um prazer muito grande estar aqui. Hoje, para contar um pouco da história da medicina, da história da pecuária aqui dentro da nossa cidade. Eu acredito que temos muita coisa para falar. Porque hoje, já chegando aos 77 anos, eu tenho muito mais história que tempo de vida. Imagina, vamos aproveitar, doutor. Então, contando um pouco dessa história, como é que a sua família veio parar aqui na Cresagoas? Minha família são imigrantes árabes. Meu pai veio da Síria e minha mãe do Líbano. É interessante que primeiro veio o meu tio mais velho, chamado Felício Jorge. Ele era mascate. Então, em Três Lagoas, tínhamos só a noroeste do Brasil. As estradas para São Paulo eram horríveis. Você tinha que passar pelo Porto da Independência, atravessar de carro nas balsas. E demorava uma infinidade para chegar em São Paulo. Era pouco asfalto, quase nada, se eu me lembro, quando eu era mais garoto. E meu tio usava a noroeste do Brasil. A ferrovia. A ferrovia, que naquela época era bastante ativa, né? E era o principal acesso para Três Lagoas. Então, ele comprava as mercadorias de São Paulo, ia parando nas cidades e vinha mascateando. E com isso, ele juntou dinheiro, conseguiu fazer um capitalzinho, aí trouxe a família, que eram muito pobres na Síria, e veio meu pai, José Jorge Salomão, veio meu tio, Jamil Jorge Salomão, e o tio Salim. E é interessante que eles chegaram aqui no Brasil, eles, cada um colocava um nome. Por exemplo, o Salim era Salim Tabox, mas não era Tabox, era Tabux. Ah, foi adaptando o nome um pouquinho. Não, naquela época era escrito, né, Jamil? Eu acho que eles não entendiam realmente, e punha Tabox. O meu queiroz é de Cairus. Poxa vida! Que veio do avô por parte da minha mãe. E minha mãe veio do Líbano. Mas minha mãe veio, acho que com 3, 4 anos de idade. E meu pai com uns 8 anos de idade. E meu tio, inclusive, se instalou em Três Lagoas, e ele fez meu pai estudar. Meu pai formou em contabilidade. Meu pai tinha um português irrepreensível. E um vocabulário fantástico. Ele lia muito. E nos educou de uma maneira muito rígida, né? Muito simples também. Eu sou testemunha do que... A dificuldade que existia pra eles aqui em Três Lagoas. E a dificuldade que era no início da vida deles, né? Tanto que a segunda loja comercial de Três Lagoas foi da minha família. Eles eram comerciantes nesse início, então? Ah, o árabe é, né, doutor André? O árabe é um comerciante nato, né? E com isso eles foram desenvolvendo o comércio em Três Lagoas. Eu me lembro que... Você veja, Três Lagoas foi emancipado em 1915. Minha família veio pra cá em 1925. Participou do início de tudo, então? Praticamente de tudo, né? E aqui se instalaram com todas as dificuldades. Eu me lembro, garoto, o banheiro era aquela privada que eles chamavam, né? Que era a casinha. E o poço era aquele de sarilho, né? Depois de Três Lagoas começou a evoluir. Que aí o Sr. Totó instalou o sistema de água, né? Que foi uma coisa brilhante. A energia naquela época era de motor. Então, 10 horas da noite, tá todo mundo no escuro. Aí era lamparina. E parece que eles faziam muito comércio até na Lagoa mesmo, né? Então, a Lagoa era muito bonita naquela época. Era uma coisa fantástica e era o ponto de lazer dos Três Lagoenses. Eu tenho fotos do meu pai. Tinha um trapiche, assim, que entrava dentro da Lagoa. E ali eles iam se deliciar. Era muito bonito. Era o hobby, era atravessar a Lagoa Nado, né? Então, e ali se instalavam os fazendeiros antigos, que era aquele sertão bravo, né? Então, eles vinham de carro de boi e viajavam, às vezes, meses, né? Então, eles tinham várias boiadas, que eles vinham descansando uma e trazendo outra. E eles se instalavam na Lagoa. Por causa da água, tinha um pouquinho, tinha um pouco de capinha. Ele pastoreava o gado, né? Os bois de carro. E o meu tio, meu tio mais velho, que era o tio Felício, ele colocava o meu pai e o tio Jamil. O tio Jamil Joyce. O tio Jamil é o pai do Jefferson e da Heleninha. E ali eles ficavam pra levar os fazendeiros, as pessoas, pra comprar na loja. E naquela época era muito escambo, né? Muita troca, né? Muita troca. Eles traziam arroz, feijão, banha, toicinho. E trocavam por tecidos, por sal. E aí, ia vendo. E tinha um livro em que ele anotava o que comprava, né? O que trocava. O que trocava e o que ficava devendo. Era um ano de prazo. Uma caderneta. Uma caderneta, era um ano de prazo pra pagar. E interessante que não tinha cano. Ninguém dava cano em ninguém. Era outra época, né? Uma época que ele podia se confiar na palavra, né, doutor? Mas a base, a base era a palavra, né? Agora, quanto a você, você teve estímulo do seu pai pra estudar? Ah, sim. Meu pai sempre incentivou. Sempre incentivou. Ele queria que nós fôssemos formados em alguma profissão. Só que ele não destacou qual seria a profissão pra cada um. Cada um teve a sua livre escolha. E eu, garoto, na época, fiz o ginásio aqui em Três Lagoas. E eu me lembro muito bem do sofrimento do meu pai, da minha irmã, da minha mãe, com a minha irmã. A minha irmã tinha uma comunicação interventricular. Probleminha no coração. É. Chamava uma CIV. Comunicação interventricular. Nem naquela época eu lembro que pra fazer um cateterismo, assim, foi todo mundo rezando, os médicos não davam segurança, que poderia sobreviver àquele exame. Mas era um exame fundamental, que é até hoje. O cateterismo hoje é uma maravilha, é uma segurança total. Então, praticamente é zero de mortalidade. Mas naquela época era uma coisa que estava se iniciando, né? E era muito experimental. E aquilo foi me cativando, sabe? Foi pensando, puxa vida, como seria bom se eu fosse médico, se eu me tornasse médico? E uma viagem que eu fiz com meu pai, num sertão, assim, era garoto, eu vi uma criança gemendo a noite toda, não tinha recurso, as pessoas rezando, benzendo, dando chá. E essa criança acabou morrendo. E aquilo me chocou tanto, né? Falei, poxa vida, eu podia fazer medicina. Podia ajudar de alguma forma, né? Falei, vou me preparar pra isso. Cheguei pro meu pai com 15 anos de idade, fui pra São Paulo, sozinho. Com 15 anos você foi morar em São Paulo? Sozinho. E como é que foi esse interior ano pegando a capital? Meu pai conseguiu me inscrever no Rio Branco, que é um colégio famosíssimo em São Paulo, e com isso eu saindo de um ginásio, morando sozinho, meu Deus, que eu comia numa pensão, né? Não tinha carro em São Paulo, andando sozinho, andando de ônibus, de carona, a pé, né? Pela luta. Pela luta. Cheguei no Rio Branco, aquele mundo de colégio, eu saí no de um ginásio daqui de Três Lagoas. Era um ginásio muito bom, que era o ginásio 2 de julho. Era uma disciplina muito rígida, e a gente tinha que contar o índio nacional, ficar em ordem, pra poder entrar antes da sala. Só que as salas eram de homens, de garotos, eram uma, e a sala de moças era outra, e não tinha mistura, não. Era uma... Era muito rígido o Colégio Rio Branco, né? Não, aqui. Aqui? Aqui. Eu fui pro colégio, saí daqui, né? Fui pro colégio, mas bem disciplinado, né? Cheguei lá, e eu chorava, às vezes, porque eu não conseguia entender química, não conseguia entender a física. Falei, meu Deus do céu. Não, mas eu tenho que conseguir. Aí fui. Fui lutando. Primeiro ano do científico, que entrei em segunda época. No segundo ano, eu já fiquei em uma. E fui estudando as férias todas. Quando foi no terceiro ano, eu fiz o cursinho. Era o início do curso objetivo. Eu ficava na Rua Liberdade, pedia ônibus, saia de lá quase 11 horas da noite, descia na Igreja de São Bento, descia a pé, até na Senadora Queiroz. E aí eu já fui o melhor aluno do terceiro ano, científico, e terminei o cursinho. E aí eu falei, ah, vou prestar exame. Meu pai não sabia nem onde eu estava prestando exame. A telefone, André, é uma coisa terrível. Você ia na telefônica, seis horas, e você pediu uma ligação, você ia falar nove horas da noite aqui em Trelagosso. Meu Deus. Era... Você tinha que pedir a Deus e confiar. É, mas sério, meu pai, cada dois, três meses ia que deixava um dinheiro pra mim, que eu tinha que me virar com aquele dinheiro, né? Então eu não tinha carro, não tinha andar de ônibus, não tinha namorada também, porque... Aí que eu cheguei o primeiro dia lá, perguntaram pra mim, de onde você é, né, professor? Eu falei, sou de Mato Grosso, todo mundo deu risada. Falei, nossa. Parecia um estranho. Esse caipirão quer fazer aqui. É, na época era um estado só, né? Nossa, era um estado só. Imagina... E o caipirão, no terceiro centímetro, foi o melhor aluno de tudo, né? Ali foi fantástico. Você estava com uma meta e com foco, né? E aí, você entrou na medicina? É, eu prestei em três faculdades, estudando durante uns 60 dias lá, 40 dias das minhas férias, resumindo toda a matéria. Eu falei, eu tinha um princípio. Eu falei, eu vou sabendo 70%. 70% eu vou conhecendo 100%. Então, eu dou uma margem de erro pra mim de 10%, ou menos. E eu tenho certeza que eu entro na faculdade. E aconteceu exatamente isso. Eu prestei na Santa Casa, fiquei no último exame, fui em Botucatu, fiquei excedente. Aí, abriu a inscrição em Sorocaba, tinha 880 candidatos e tinha 28 vagas. E eu entrei em 14º lugar. Ah, que beleza. Então, aí eu cursei a faculdade, sempre de olho numa residência do Hospital das Clínicas em São Paulo. A faculdade de Sorocaba era pontifício da Universidade Católica. É baratíssimo o curso. E eu fui um dos melhores alunos o tempo todo. Sempre estava entre os três primeiros alunos. E aí, como é que começa a sua trajetória como médico? E depois você foi fazer especialização em cardiologia, né? Eu me formei, como naquela época o serviço militar, que você era obrigado, que era obrigatório, eles transferiam pra depois que você formasse. Aí, quando nós terminamos a faculdade, em 1969, nós recebemos um convite pra servir. E aí você foi médico pelo exército? Aí eu entrei, eu optei pela aeronáutica, aí fui médico. Da FAB. É, participava das missões. Eu entrei um pouco revoltado, sabe? Eu achei assim, pô, eu queria, eu estava ansioso demais pra entrar no Hospital das Clínicas. Mas você sabe que foi uma lição fantástica. Eu aprendi muito durante esse ano que eu fiquei na aeronáutica. Eu aprendi a disciplina. Eu aprendi o respeito. Eu aprendi que a hierarquia era importantíssima. Então, foi uma lição fantástica. E conheci muito o interior da vida militar. E vi que ali eram as melhores intenções do mundo e uma honestidade muito grande. Foi na época do... Era na época do regime militar. Regime militar. Em 1970. Aí eu terminei, mas paralelamente, eu conseguia frequentar o Hospital das Clínicas voluntariamente. Aí quando terminou o meu serviço militar, eu pedi pra ir pra reserva, aí eu abri o vaga pro Hospital das Clínicas. E aí eu prestei exame, estudei bastante, prestei exame, entrei. Aí abriu o curso de pós-graduação em cardiologia. Eu consegui ser um dos médicos que foi escolhido também pra fazer o... Foi então de concurso. Foi... Aí eu consegui. Era full time, um ano inteiro. Durante trava de manhã, saía quase a tardezinha. Foi fantástico. Era... Aí nós éramos de 20 e poucos médicos que foram selecionados do Brasil todo. E eu terminei o curso em primeiro lugar. Que maravilha. Eu tive 10 no prático e tive... Eram 10 dissertações sobre toda a cardiologia. Não era pergunta, eram dissertações mesmo. E aí eu consegui, tirei 9. Passei com a melhor médica e aí eu fui convidado pra continuar na cadeira. Ah, aquilo pra mim era... Era a glória, né? Era o sonho... Chegou onde você sonhava. Ah, era o sonho da minha vida. Nossa! E o professor era um... Aqueles catedráticos, assim, que falaram... Não, você não vai ser só cardiologista, você vai ser clínico. Fez eu passar um ano no pronto-socorro. Uma vez por semana eu dava plantão no pronto-socorro. Eu era responsável. Ali era uma escola fantástica, né? Porque... Passou pela UTI, passou por tudo. Aí ele fez eu passar em gasto, opinião... Então, enfim... E eu tinha o privilégio de atender os pacientes dele. Aí eles falavam pra secretária, localiza o Jair, pro Jair atender aí o pessoal da receita, aí o político... Aí ele vinha a 5 minutos. O que você achou isso? Aí ele dava o toque final ali... E o senhor ia desembora. Que maravilha! E aí eu fui crescendo dentro aí. Fui convidado pra dar aula em Marília. Aí nós damos o professor Munir Abad, junto com mais dois colegas, fizemos aula em Marília. Fizemos o curso de cardiologia de Marília. E aí eu fui crescendo. Aí, de repente, o professor me chamou. Olha, você quer ir pros Estados Unidos? E aí eu falei... Vou, lógico, vou. Então, nós estamos com um problema no pós-operatório... Naquela época, né? Isso em 1971. 72, aliás. Então, eu tô com um problema no pós-operatório de cirurgias cardíacas e você vai desenvolver um estudo lá nos Estados Unidos. Você vai ficar três anos lá. Nossa! E pra mim era... Era o sonho do sonho do sonho que... Gente, imagina um rapaz de 15 anos sair do Mato Grosso com a chance delas. Foi, e chegar no nível que eu estava lá dentro do melhor serviço do Brasil. Era o serviço de cardiologia do Hospital das Crínicas, onde tinha sido feito o primeiro transplante cardíaco. Professor Zerbini. Eu participei de toda essa atividade. Aquilo era um estímulo assim. Eu vivia ligado assim 24 horas, né? Poxa, aí eu me casei e continuou. A Estela fazia faculdade. Ela terminou a faculdade. É, fazia faculdade, dava aula no cursinho. E eu fui convidado pra trabalhar na terapia do Einstein. Aí nós fizemos... Refundamos a terapia intensiva do Einstein. Eles selecionaram dois, três de cada hospital. Das clínicas, do Santa Casa, da Escola Paulista. E eu fui um dos escolhidos... Pra participar disso. Pra participar da Fundação da Terapia Intensiva do Einstein. Aquilo, pra mim, era um fantástico. Se pagava muito bem, né? E aí você, então, mandou sua inscrição e tal pra tentar ir pro Estados Unidos. Aí eu mandei todo o currículo com as indicações dos professores, pedindo um estágio no serviço do ponto Pidan, que era em San Diego, que era o melhor serviço que tinha. E aí ele me respondeu numa carta. Eu fui aceito como assistente no departamento dele. Nossa. É pediu como estagiário, já veio como assistente. Pelo currículo. Só que nosso diploma não era aceito, né? Nos Estados Unidos. Então nós tínhamos que fazer o Educational Council for Foreign Medical Graduates. Que é como se fosse uma preparação. Não. Era uma prova que vinha dos Estados Unidos, sob toda a medicina. Tudo em inglês. Oito horas de prova. Quatro horas. Depois o intervalo de uma hora, duas horas. Depois mais quatro horas. E pra você tinha que ser aprovado no exame. Se você não fosse aprovado, você não... Como se fosse pra validar o seu diploma aqui. É isso? É, pra eu conseguir validar meu diploma nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, isso. E aí eu poderia ter acesso a manusear um paciente nos Estados Unidos. Sem esse diploma eu não poderia. E eu passei. Que beleza. Passei, eu tenho um diploma americano. Aí nós estávamos todos entusiasmados. Reservamos casa. Lá eles reservaram casa. Tudo pra nós irmos pros Estados Unidos. Nós irmos dia 30 de julho. Eu e minha esposa. Eu vou fazer uma coisa. Doutor, então, estava com dia 30 de junho com viagem marcada. Julho. Julho com viagem marcada. E nós vamos continuar. Mas algo inesperado aconteceu. E nós vamos, depois do intervalo, dar continuidade a essa história. Põe na TVC. 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 Que chegou muita novidade pra você. Comece o seu dia com informação na companhia de Ana Cristina Santos. No RCN Notícias, às seis e meia da manhã. Já às onze da manhã, você fica por dentro das principais notícias de Três Lagoas e região. No TVC Agora, com o Rude Vieira. Transmitindo simultaneamente pela Rádio Cultura FM. O Esporte é Notícia no novo programa da TVC. RCN Esportes com Israel Espíndola, ao meio-dia e meia. O seu fim de tarde é na companhia de Tati Simão. No Acaso é Sua, agora em novo horário. Cinco da tarde. O Jornalismo Policial, agora está no horário nobre. As notícias da segurança pública, de maneira leve e descontraída. Cinco e meia da tarde, no Pulseira de Prata. Tem muito mais. Entrevistas com grandes profissionais da medicina, no Viver Melhor, com o doutor Rodrigo Lopes. A gente conversa também com os formadores de opinião de Três Lagoas e região, no RCN Negócios. Com André Milton, todo sábado, às 11 da manhã. Jornalismo, entretenimento e descontração do jeito que você gosta. Põe na TVC, muito mais de Três Lagoas, pra você. TVC HD, é você na TV. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. Você tá presente na vida da gente. A gente agradece com muitos presentes. Presente na sua vida. A promoção presente na sua vida está bombando. O grupo RCN já entregou 10 mil reais em dinheiro vivo. Só no último sorteio do Dia dos Pais, foram 2.500 reais divididos em 5 sorteios de 500 reais. Agora, no Dia do Cliente, tem mais 5 sorteios de 500 reais. É isso mesmo. Dia 14 de setembro, tem mais 2.500 reais em dinheiro vivo. Pra você, cliente de Três Lagoas, que acredita no nosso comércio local. Para concorrer, compre nas empresas participantes e exija o seu cupom. Atacadão dos sorvetes, drogaria Sete Farma, panorama materiais de construção, cacá variedades, churrascaria gramadão, casa das cores, pet shop, cat dog, postos BR, Niquei e Paraty, cerealista pelição, MS churrasqueiras, depósito de gás avenida, The Best Açaí, estoque materiais de construção. R.A. Hidráulica, Encantada Premium, depósito de madeiras Jatobá. Promoção presente na sua vida. Mais uma do Grupo RCN. A gente está sempre presente. Presente na sua vida. Estamos de volta com o nosso RCN Negócios pela Cultura FM TVCHD, conversando com o Dr. Jairo Queiroz Orge, Dr. Jairo que é médico, produtor rural. Dr. Jairo, você estava contando pra gente no primeiro bloco que sua vida ia de venta em poupa na tua carreira profissional, cardiologista que saiu do Mato Grosso e já estava frequentando os principais estabelecimentos de saúde, se não o principal do país, e com passagem comprada pra ser um médico assistente em San Diego, nos Estados Unidos. E aí? Então, esse objetivo de eu ir pros Estados Unidos era exatamente pra desenvolver um estudo num pós-operatório de cirurgia cardíaca e eu depois de três anos retornaria pro Hospital das Clínicas e chefiaria uma cadeira. E aquilo foi um acontecimento, assim, que me deixou, assim, nas nuvens. Poxa, eu ser escolhido, dentro de tantos médicos, pra ir pros Estados Unidos desenvolver um trabalho científico, era o apogeu da minha vida. E eu já estava com muita experiência, porque, além de tudo, eu já era redator de uma revista chamada Sinopse de Cardiologia. Eu era um dos redatores. Essa revista era do Hospital das Clínicas e eu era obrigado, eu tinha que resumir dois artigos atuais de inglês pro português e mandar pros editores da revista. Então, eu tinha dois artigos por mês, era meu, dentro da revista. Aquilo foi, assim, uma alegria. Nós estávamos nos preparando pra ir com casa arrumada, tudo pronto pros Estados Unidos. Isso foi... nós iríamos no dia 30 de julho, eu e minha esposa. E no dia 3 de julho, aconteceu um acidente aéreo, onde faleceu meu pai, com 66 anos, meu irmão com 26 anos, e meu primo, que é o irmão do Jefferson, com 21 anos. Uma tragédia. Aí, eu vim pra Três Lagos, minha mãe falou, olha, agora eu tenho você. Minha irmã era casada com Cícero Souza, que foi deputado, quatro mandatos, e eu tive que vir pra Três Lagos. Depois de ter saído há quase 15 anos, mais ou menos. É, aí, o que que eu fiz? Cheguei, eu era o único cardiologista da região. Não tinha nenhum especialista aqui em Três Lagos, eu era o único, da região toda. E eu não sabia nada. Aí, eu, poxa vida, eu não sabia a diferença de um boi e de uma vaca. Porque nessa altura, os seus pais, que já tinham, que começaram no comércio, eles já tinham adquirido propriedades rurais. Já tinham fazendas, já tinham... Estavam muito bem sucedidos no negócio. Muito bem, meu pai estava com 66 anos, né, ele veio pra cá jovem. Então, foram muitos anos de trabalho, acompanhando todo o desenvolvimento de Três Lagos. E aí, eu fiquei meio perdido, né, falei, poxa vida, agora eu não sei, nunca mexi com um negócio na minha vida. Eu não sabia, eu era médico, não sabia a diferença de um boi e de uma vaca. É um cavalo de pau na sua vida. Então, é assim, uma mudança radical, né, muito radical. Aí, pô, eu lembro que eu passava o pente assim, não saía chumaço de cabelo, né. O estresse era muito grande e a responsabilidade era muito maior. Você tinha 29 anos, é isso? Mais ou menos isso, é. 29 anos. E a minha responsabilidade era muito maior. Olha, eu queria sempre ser um médico, mas eu tinha também que assumir essa outra atividade. Bom, naquela época eu tinha grandes amigos, as famílias eram muito amigas. A família do Claudio Totó, do doutor Oresti, eram muito amigas. E aquilo foi desenvolvendo uma fraternidade, uma amizade muito grande. O Cícero já estava na atividade também, já conhecia muito, muito dos negócios. E eu tive que me juntar, trabalhei junto com o meu tio, Jamil, que era sócio do meu pai. Eles eram sócios em tudo. Que é o pai do Jefferson e da Heleninha. E era uma escola para mim também, porque o tio Jamil era um comerciante, assim, nato, fantástico, sabe. E de uma visão muito grande e pouco estudo. Mas era uma visão comercial incrível. E eu fui me entrosando dentro disso. Eu levantava cedo, ia na fazenda Andradina para aprender um pouco do gado, conhecer melhor o gado. Aí vinha, chegava aqui, 11 horas, tomava um banho, põe na roupa branca, ia para o consultório uma hora, saia 11 horas da noite. Então você era pecuarista de manhã e você era médico à tarde e à noite. E muita gente na pecuária te ajudou, é isso? Ah, sim. Ali eu contei com uma ajuda muito grande do Cláudio, Totó, Florecinho. Que foram, assim, verdadeiros amigos e irmãos que me ajudaram muito, me ensinaram muito. Que eram muito experientes e eram grandes neloristas aqui de Mato Grosso. Três Lagos. Você pegou rápido, né? Porque na tua vida você foi dedicado a tudo. Tudo. Com certeza você ia pegar rápido. Você tem que aprender, né? Mas você sabe que eu me conflitava muito, né? Porque a medicina falava muito mais alto e que foi o que eu dediquei a minha vida toda, né? Sempre sentado num banco de escola. De repente eu sou lançado também no mundo do comércio. Eu tenho que assumir as duas coisas e não me perturbar, porque eu preciso dar conta disso, né? Então a minha responsabilidade era muito grande. Aí eu fui desenvolvendo, fui aprendendo. E aí as coisas começaram a se encaixar. Aí quando, em 1976, nós já separamos o negócio do meu tio e já separei do meu cunhado. Aí cada um já tocou sua vida sozinho. E era muito engraçado, André. Porque eram os três, né? Era o papai, o tio Jamil e o tio Salim. E o tio Salim, ele era o mais pobre deles, né? Ele tinha uma bomba de gasolina ali na Paranaíba, em frente da Pernambucana. E ele era bom, uma alegre. E ele era um apaixonado pelo meu pai. Então, quando o papai faleceu, ele transferiu todo o sentimento pra mim, né? E aí tudo, eu tinha que participar de tudo com ele. E ele era o meu avalista. E aí ele tava abastecendo, o carro parava lá. Ele começava a abastecer de gasolina. E aí, ele conversava. E aí, como é que tá com o Madre? Tá bem. E a filharada? A filharada também. Seu Salim, seu Salim, quem foi, filhinho? Tá derramando gasolina. Não preocupa, filhinho. Bomba marca. E era exatamente a preocupação. E ele tava tranquilo. Ele tava tranquilo. E era muito engraçado, porque aí ele participava ativamente com ele. Ele queria saber da minha vida toda, né? Então, ele era o meu avalista. E naquela época que eu fiquei só, trabalhei sozinho, era muito apertado as coisas. E eu, às vezes, precisava que ele avalizasse o título, né? E ele sentava no banco, ele tinha um dinheirinho aplicado. Lá, ele ficava sentado. E eu entrei no banco Itaú, eu não sei pra fazer o que, correndo. Ele, sobrinho, sobrinho, vem cá. Por que fugiu do Titio? Titio não precisa de nada. Você é mesmo sangue. Filho de irmão José. Eu falei, ei, seu Salim, mas eu tô apertado. Você não imagina. Ele falou, mas fala, o que precisa de Titio tá aqui. Eu chutei cem mil, né? Naquela época, ele deu uma engasgada assim. Ele falou, por que não avisou pouco antes? Aplicou tudo prazo fixo? Tá no sangue, né? Agora, doutor... As histórias são muito grandes. Fala pra mim da evolução da medicina, desde que você chegou. E o que você participou na questão da medicina? Como é que era? Quando eu era o primeiro cardiologista, fui no cardiologista. Aí eu comecei, aqui tinha uns grandes médicos antigos, né? Que era o doutor Munir, Clodoaldo, Zé Mendes, Paulo Bacra. Uma turma antiga, verdadeiros baluartes. Porque os recursos laboratoriais e os recursos de exame eram muito, muito, muito precários. Por exemplo, o radiologista era o doutor Orestes. Não tinha curso, mas ele se virava com a radiologia. Assim, se a doutor Munir era um médico, fazia um pouco de ginecologia, enfim, faziam de tudo. Eles foram os verdadeiros heróis. Porque fazer medicina com o recurso que eles tinham era realmente uma devoção muito grande. Eu tinha uma admiração muito grande por eles. E o Hospital Nossa Senhora Assinadora era bem simplório mesmo. As enfermeiras, praticamente, eram pessoas que pegam assim, que queriam trabalhar. E aí nós tínhamos que ensinar tudo pra elas. E isso aí me despertou de incentivar a vinda de colegas pra cá. Então, não me recordo, o doutor Bonini apareceu em Três Lagoas. Aí sentou, me procurou. Comecei a conversar com ele e vi que ele tinha uma formação muito boa. E que realmente era aquilo que nós precisávamos. Eu falei, não, vem pra cá. Vamos, nós estamos precisando de um oftalmologista. E, ah, mas e caso? Falei, não, você fica na minha casa. Eu tenho Bonini no começo. Calma. E aí, depois, teus filhos de Três Lagoas, doutor Edson, também tudo foi incentivado. Doutor Domingos veio pra cá. Fui na Escola Paulista, conversei com o doutor Adir. Não veio pra cá e assumiu a radiologia aqui. Foi também outra coisa fantástica. Doutor Adir Maia. Maia, ele é especialista. Então, a gente nos ajudou, assim, nos diagnóstico com muita precisão. E aí o doutor Domingos, urologista, veio o doutor Edson, ortopedista. E aí foi vindo novos colegas pra cá. Aí nós resolvemos, reunimos muito e resolvemos fazer um hospital. Construir um hospital. E as irmãs eram muito rígidas, né, naquela época. E elas não davam muito espaço, assim, pra você desenvolver coisas técnicas. Mas eram muito boas. Eram fantásticas também. E o hospital auxiliadora dava um apoio muito grande pra todos. Aí nós ganhamos um terreno do Quimca Martins, uma quadra, que era o irmão do doutor Domingos. Aí tudo entusiasmado. Nós juntamos dinheiro, começamos, levantamos o hospital, o doutor Said Sayar era o nosso engenheiro. Aí levantamos as paredes, acabou o dinheiro de todo mundo. Não chegou nem no telhado. Nem no telhado. Aí, três lagoas, tinha um italiano, aliás, do senhor Remo Masi. O senhor Remo Masi, ele tinha 120 mil alqueres de terra. Tinha um aviãozinho escaleiro, mas ele era uma pessoa tão simplória que ele usava uma camisa, assim, com o larinho fechado, tudo aqui com ruído. O paletó dele era tudo desbotado. Uma calça tudo desbotada. Botina. Tinha um avião que ele queria fazer alguma coisa por Três Lagoas. Porque Três Lagoas sempre foi um apoio para ele. E ele tentou fazer uma doação, na época, para a Nossa Senhora Auxiliadora, segundo a história que ele conta. E não foi recebido. Não sei por que razão. E aí, ele era muito amigo do irmão do doutor Domingos, que era o Kinka, e comentou isso. Ele falou, não, mas tem uns jovens aqui, médicos jovens, que estão começando a fazer hospital, não conseguiram, pararam. Ele falou, não, vou reunir com eles. Ele falava bem manso, né? Não, não, reunimos com ele. Ele falou, não, eu termino o hospital porque eu quero fazer uma obra em Três Lagoas que marca a minha presença. E chegou para nós e falou, pô, só que eu exijo que vocês façam uma capela. Ele era muito religioso lá dentro, lá no terreno, até duas, né? Nessa altura do... Aí, realmente, ele pegou e terminou o hospital para nós. É um negócio fantástico. É por isso aí, a homenagem ao nome dele, né? É, Rebomarço. E aí, nos juntamos, isso decorreu mais ou menos uns três anos, juntamos todo mundo. E fomos mobiliar o hospital. Aí, eu me lembro, eu tinha um Fusquinha. Aí, eu fui com o doutor Darcy, Postinha, para São Paulo. Nós compramos um raio-x e financiamos no Banco Itaú. Não vai me esquecer. E aí, conseguimos montar o hospital. Só que ele teve um grande problema no hospital para nós. Primeiro, dentro do nosso princípio, era de não ter falcatruas. E não conseguimos ser que o hospital fosse beneficente. Então, o imposto de renda era alto. Chegava no fim do ano, o décimo terceiro, o pagamento dos funcionários, férias. Nós tínhamos que fazer um aporte para conseguir isso. E aí, fomos. Eu fui diretor durante o ano, em 1980 e pouco. Consegui reformar, consegui, mas com muito sacrifício. E aqui, fomos nos endividando. Fomos nos endividando. Chegou no ponto que nós reunimos e falamos, olha, não tem condição. Aí, passamos o hospital para a Unimed. Pela dívida. E cada um teve um aportezinho de receber um pouco de dinheiro. Eu acredito que cada um investiu 500 mil, 600 mil. E assim, fomos investindo todo o nosso dinheiro. Eu saí muito bem. Eu devo ter investido uns 500 mil. Eu saí com 15 mil. Tá bom, tá bom. Mas ficou uma obra marcada para Três Lagoas. O hospital hoje é uma referência. Que é o Cacemes. Muito bem aparelhado. Eu tive a oportunidade de ir lá. Fiquei encantado com a terapia intensiva. Enfim. Que legal essa história. Doutor, você também agora... Vamos pular para a questão da pecuária. Você viveu aí a transformação desse estado. E do cerrado, principalmente, né? Fala um pouquinho desse momento e o que você pode falar da pecuária daquela época e da pecuária de hoje. É, a pecuária daquela época, as terras que realmente tinham valor eram as terras de mato, de cultura. Então, por exemplo, essa fazenda que meus pais, meu tio, Jamil, tinha na região ali de Andradina, Guaraçaí, era uma terra muito boa. E ali desenvolvia o capim colonel. Então, engordava, os bois engordavam. E o boi tinha muito valor. Porque o cerrado aqui era mais o capim nativo. E o capim nativo era um desastre. Porque queimava-se metade da fazenda, esperava brotar, colocava o gado e queimava a outra. E o capim nativo não tinha aquela nutrição, o teor proteico que se precisava. Então, na década de 70, foi... Aí veio um incentivo muito grande para a ocupação do cerrado. E foi a instalação do Polo Centro. Era um financiamento no Banco do Brasil, onde os juros eram bem subsidiados. E um plano de sete anos, se não me engano, para pagar. E dois anos de carência. Um grande estímulo aí, né? Isso foi um grande estímulo para ocupar o cerrado. E realmente houve uma ocupação maciça do cerrado. E, inclusive, o pecuarista de outras regiões se instalaram aqui, já com condições. As terras do cerrado eram muito baratas. Estão comprando grandes áreas e já plantando, formando... Aí veio a braquiara, a decumbis, que também foi um grande pasto. É até hoje, mas foi um grande pasto. Um pasto que desenvolveu tanto a pecuária em Mato Grosso do Sul, que, por exemplo, Três Lagoas, era o terceiro rebanho do Mato Grosso do Sul. Poxa vida, hein? E Três Lagoas, ela funcionava tudo em função da pecuária. Tudo em função. As exposições agropecuárias aqui eram concorridíssimas. Vinham expositores de todo o Brasil. E sempre na cabeça, os nossos neloristas, que foram os principais fundadores, os principais, como se diz, que introduziu o Nelore aqui para a nossa região, foi o Claudio Totó, o Orestinho, o Cênio Nunes também participou. Foram verdadeiros baluartes aqui para a região. E Três Lagoas cresceu muito. E era totalmente tudo aquilo que era desenvolvido em função da pecuária. Era uma coisa fantástica. E o boi valia muito dinheiro na época, porque as dificuldades muito grandes de você... Então, e as terras não eram muito... As terras tinham um valor bem acessível. E com isso, a gente conseguiu expandir territorialmente o negócio. Foi a oportunidade que eu tive de crescer. Era um estímulo muito alto para a ocupação do Cerrado. As terras eram baratas. O custo não era como é hoje. E o boi era valorizado. Muito valorizado. Olha o diesel barato. O trator, naquela época, era o CBT. Tinha as máquinas de esteira. Sal, era sal branco normal. Era sal branco. Depois veio sal mineral. Mas era tudo muito... O custo era muito barato. E as terras, depois que você formava, elas durante 5, 6, 7 anos, elas eram... Você não precisava investir para... Então, nós tínhamos uma cultura muito extrativista. E essa pecuária hoje? O que é uma fazenda hoje? Hoje a pecuária mudou muito através desses anos. Primeiro, houve um incremento na qualidade do gado. Então, graças ao Nelore, que teve uma adaptação muito grande na nossa região, depois da importação de 1962, esse Nelore desenvolveu muito, se adaptou muito bem ao Cerrado, ao Braquiara. E ali era uma cultura muito extrativista, né? Então, você crescia muito, porque a despesa era mínima. Não tinha luz nas fazendas. Não tinha celular. O óleo diesel era barato. Aí, depois, começou a vir as caminhonetes. Aí, a gente já conseguia comprar caminhonete. Era diesel. Mas não era um caminhonete traçado. Então, a gente sofria muito na estrada, porque as estradas eram muito ruins. Mas foi sempre crescendo. Em função de todas as dificuldades, ela foi crescendo. E essa transformação foi muito grande. Mas, de uns 15 anos, 20 anos para cá, houve uma mudança muito grande. O rebanho brasileiro cresceu muito. A qualidade do rebanho cresceu bastante. Hoje, naquela época, se batava boi com 4 anos e meio, 5 anos. Hoje, você tem que abater com 30 meses, 36 meses, no máximo. Então, a pecuária, hoje, a fazenda virou uma indústria. E eu chamo de... A fazenda, eu chamo de um ser vivo. Você tem que estar cuidando dela permanentemente. Porque as terras degradaram com o uso. E hoje, você tem que tratá-la como se fosse uma lavoura. Então, o investimento que você tem na sua área para preservar a sua produtividade é muito grande. E com a diminuição de chuvas ainda, isso melhorou ainda mais? Esse é outro fator muito negativo que vem... Essa mudança climática que vem acontecendo. nesses últimos anos, foi muito negativo. Mas você veja, essas reformas... E vamos voltar um pouquinho nos 14 anos aí. Houve uma capitalização muito grande dos frigoríficos. O governo, na época, queria incentivar a produtividade, mas queria incentivar que o alimento fosse bem barato. E você vê, aí surgiu o Friboi, o Otabesca, o Friboi, o Marfrig, o Minerva, grandes frigoríficos que tiveram acesso a valores muito grandes de financiamento pelo BNDES. E concentrou, ficou um mercado concentrado. E concentrou, concentrou. E foi um desastre isso. Porque eles... Arrocharam o preço. Arrocharam o preço. Aqueles que tinham volume conseguiam sobreviver, porque iam queimando a gordura. E, ao mesmo tempo, as terras foram degradando. E aí, eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar, em 1974, quem tinha 500 alqueiros de terra era rico. Tinha mil vacas, era rico. Morava na cidade, tinha uma F1.000 nova, zero, e os filhos estudavam. Hoje, ele tem que viver na fazenda. Primeiro, a fazenda dele não comporta mais mil vacas. Ele tem que viver, tem que ter no máximo um empregado, um tratorzinho. Para sobreviver dentro dessa área. Mudou tudo, né? Aí veio a tecnologia que nós tivemos que adaptar. Dentro dessa tecnologia. Aí vieram novos capins, desenvolvido pela Embrapa. Eu quero render a minha homenagem, porque é uma instituição de pesquisa muito, muito eficiente. E tanto na área da agricultura, que ele conseguiu descobrir sementes de soja, que se adaptaram muito bem ao cerrado. Desenvolver novos capins com um teor porteico bastante alto, que nos ajudou muito na engorda. Então, a Embrapa é uma empresa muito séria. Muito bom. Doutor, você tem várias áreas na cidade e já começou algumas parcerias de loteamento. O nosso plano diretor, que foi alterado, se não me engano, em 2016, ele teve como uma premissa detectar alguns vazios urbanos nas áreas mais centrais e nasquelas já mais urbanizáveis, né? E virou e tentou estimular o crescimento nelas, né? Qual que é a sua visão sobre isso, já que você tem áreas mais fora desses locais? É, eu tenho ali a Fazenda das Acácias, que eu adquiri em 1975. Então, ela fica aproximadamente uns 2, 3 mil metros da Lagoa Maior. E hoje ela está sendo muito assediada para se fazer loteamento, para se fazer condomínios. E nós estamos tendo um problema muito grande, porque o plano diretor atual, ele não permite que se faça terreno com menos de 520 metros. E isso aí segurou, segurou muito o desenvolvimento naquela região. Então, você veja, esse plano diretor, praticamente, não estou fazendo uma crítica, né? Foi uma solução que idealizaram, na época, para a preservação da drenagem, da preservação da lagoa, acredito que sim, não tinha esgoto suficiente para que absorvesse toda a água da chuva que descia, porque lá nós vamos subindo, né? E incentivar a ocupação das áreas internas. Mas veja bem, as áreas internas, hoje, elas atingiram valores muito altos. E elas são viáveis só para que você faça edifícios, construa, né? Só que Três Lagoas, ele não tem mais de 40% da infraestrutura que possa permitir essa centralização de toda a população. E não teria como drenar tudo o que precisaria para expandir mais o centro de Três Lagoas. E outra coisa, ele também tiraria oportunidade dos menos favorecidos adquirindo terreno, mas na periferia, para construir sua casa. Então, eu acho que, realmente, já tem um movimento muito grande para que esse plano diretor seja mudado, porque o nosso prefeito já está fazendo infraestruturas muito boas dentro da cidade. Ele está de parabéns. E eu sei que já estão fazendo drenagem, já esgotos. Isso daí vai resolver todo o problema que vai poder deixar com que a área seja ocupada com terrenos menores. Doutor, eu vou voltar num tema muito rápido, tá? Porque a gente recebeu aqui o recado da nossa telespectadora, dona Junira Salles. Ela disse que está gostando muito do programa, falou que conhece aí toda a história do início da medicina de Três Lagoas e lembrou aqui do doutor Ranali. Ah, sim. O doutor Ranali é verdade. Ela tem toda a razão. Ele foi um médico bem antigo também. É, a memória vai falhando um pouco. Eu peço desculpa a ela. Ela realmente foi um bom médico e teve grandes farmacêuticos também em Três Lagoas. E realmente ela tem toda a razão. Um abraço então. Obrigado para a dona Junira, né? É, pela colaboração. Temos aqui pela colaboração e bastante gente acompanhando. A Joyce Santos falando da simplicidade do doutor Jair, um grande cardiologista. O Breno falando da sua história de vida. Parabéns. O Wagner Luan também, doutor Jair, uma pessoa excelente. Imensa história e experiência. Grande médico e agropecuarista. Bastante gente acompanhando, doutor. Eu queria era... Nós tivemos muito assunto que a gente acabou não abordando contra o nosso tempo. Mas quem está em casa, nós temos muita coisa ainda. Você vai voltar aqui para falar sobre cavalo árabe. Ah, é. Para a gente falar sobre o gado P.O. Para a gente falar sobre sucessão familiar, o Nelore. Tem muita coisa para a gente falar. É verdade. Eu queria era agradecer bastante aí essa história. Parabéns pela história de vida, a história da sua família, doutor. Foi um prazer te receber aqui. Um grande amigo, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. E você sabe que a coisa mais importante que nós temos é a família. Enfim, nós temos que render homenagem a nossos antecessores. Realmente foram desabravadores. São pessoas que enfrentaram as dificuldades que nós não enfrentamos hoje. Que eram coisas muito rústicas naquela época. E eles bravamente sobreviveram a tudo isso. Para você ter uma ideia, minha mãe teve os três filhos num quartinho. Olha isso. A mão de parteira. Então, a dificuldade tinha que nascer. Quer dizer, não tinha. E eles enfrentavam tudo isso. Você viu, eu ia para esses sertões lá no lombo do burro. Eu me lembro do meu pai. E se tivesse uma pneumonia ou fosse ofendido por uma cobra, corria, porque até chegar na cidade era uma dificuldade muito grande. É, tem muitas histórias. Não dá para abordar tudo em pouco tempo, né? Olha, doutor, obrigado. Tem muito valor, realmente. A gente tem que homenagear isso. E essas histórias servem para a gente não deixar isso tudo morrer. Obrigado mais uma vez, doutor. Nosso RCN Negócios fica por aqui. Eu espero você sábado que vem com mais convidados. Até lá.